Os cajuns usam o tempo todo. Mas eles não estão usando agora. E se a gente colocasse elas no rio? É, por mim tudo bem. Com a minha dor nas costas. E quando a gente chegar em catarrola, a gente põe a culpa nas mulheres. De que mulheres está falando? É, Spencer arrumou umas donas pra gente. É, tem uns rabos de saia esperando a gente. Tá tudo certo. Nolim e as rainhas do rio. É pra elevar a moral. Mesmo? E tem mais, sargento. Essas mulheres estão esperando uma penetração de uma unidade militar. A gente não devia pegar as canoas. Não são nossas. É verdade, não são nossas. Mas vamos lá e pegamos mesmo assim. Fique parado aí, soldado. Ninguém lhe deu ordem. De que outro jeito vamos chegar lá? Acho que nisso tem razão, Reese. Tenho mesmo. Vamos logo. Espera aí, Reese. Como é que os donos vão pegar os barcos de volta se não tem outro acesso além da outra margem? Só precisamos de três. Usem as outras pra recuperar. Um pouco de diversão não faz mal. Catarrola, lá vamos nós. E aí, sargento? Tudo bem. Modem, deixe um bilhete. Sim, senhor. E aí, sargento? E aí, sargento? E aí, sargento? E aí, sargento?